Fala turma, aqui quem fala é Afonso Alcântara, especialista em marketing digital e nesse vídeo hoje a gente vai falar sobre o tédio da quarentena o que eu fiz em particular aqui em casa para tentar burlar de certa forma a quarentena o que eu fiz para realmente tentar ocupar a minha cabeça e aproveitei esse tempo aí para ganhar algumas skills, algumas habilidades novas dentro do marketing digital, também um pouco fora da minha área do marketing digital para aproveitar o tempo para aprender coisas novas essa sem dúvida foi uma das coisas que eu mais fiz nessa quarentena e para quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito ansioso em particular quando não se existe uma prospecção do futuro eu sou mais ansioso ainda e essa quarentena realmente provocou isso nas pessoas provocou isso nas empresas e burlar tudo isso e conseguir adotar estratégias para que você não fique pensando nisso toda hora foi bem complicado a gente já caminha aí para deixar a quarentena, para deixar essa coisa toda de lado graças a Deus e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo então fica comigo, já vai logo deixando o seu like eu quero também que você depois comente aqui como é que foi a sua quarentena quais estratégias você utilizou para colocar a sua cabeça em dia e poder estrategicamente poder levar essa coisa toda que foi bem difícil para todos nós, beleza? então, saca só! esse processo de quarentena realmente é algo que vai entrar para a história que vai entrar para os livros de história essa coisa toda geralmente só acontece a cada 100 anos com outras doenças que teve por aí no mundo não sou especialista nisso mas geralmente acontece a cada 100 anos então a gente teve aí, entre aspas, a oportunidade de poder fazer parte de uma pandemia e essa coisa toda afetou muito as pessoas afetou em particularmente muito a minha pessoa para mim o trabalho de home office ele é muito desgastante eu gosto de estar em contato com a minha equipe a todo instante e eu acho que essa interação ela é muito importante para os negócios você poder se comunicar você poder muitas vezes discutir e tentar resolver problemas ali fisicamente isso para mim é extremamente necessário foi uma das coisas que eu senti mais necessidade no meu dia a dia para mim, home office, você acordar, trabalhar você acorda e já vai para cima do computador é um processo muito desgastante eu gosto particularmente tem gente que gosta de trabalhar em home office eu gosto particularmente de acordar, tomar um banho ir para a empresa e trabalhar lá e trabalhar junto com a minha equipe e poder coordenar nesse exato momento a gente já está caminhando aí para todo mundo sair da quarentena graças a Deus espero aí que nos próximos 15 dias isso possa acontecer é um desejo meu pessoal para quem me conhece particularmente sabe que o ano de 2020 não foi nada fácil em particular logo no início do mês de janeiro e logo em seguida a gente teve essa bomba aí que afetou as empresas que afetou a vida de todas as famílias brasileiras e no mundo e é algo que não tem como você não participar disso então foi algo que foi de certa forma imposto e que você teve que aproveitar aí as suas habilidades pessoais para tentar burlar essa quarentena eu tive uma semana bem ruim essa última semana não sei se eu acabei contraindo o coronavírus não quis saber também se eu contraí o coronavírus porque eu estava com medo de ir no hospital então passei aí uma semana bem debilitado bem ruim mesmo com todos os sintomas do coronavírus e isso me deixou realmente bem mal ainda estou me recuperando desse processo todo que eu passei e acabei perdendo peso inclusive por causa das dores do corpo que eu estava sentindo não estava me alimentando bem perdi muito a questão do paladar do olfato isso foi muito incisivo nos sintomas que eu estava sentindo tive um pouco de febre mais voltado assim para o calafrio aquela coisa toda e isso faz uns 4 dias que 4 ou 3 dias que eu comecei a me recuperar ainda sinto ali um pouco de cansaço respiração aquela coisa toda a partir do momento que eu senti que eu estava com sintomas mesmo assim eu fiquei com medo de ir para o hospital porque podia ser uma virose algo do tipo nesse momento ainda me sinto um pouco ainda debilitado mas antes desse período que eu me senti mal eu sempre aproveitei o tempo para obviamente a gente da Wpro está trabalhando no home office com toda a equipe a gente continua atendendo os nossos clientes de casa fazendo todos os trabalhos cumprindo todos os contratos da melhor maneira possível e ocupando o tempo a mente realmente para que a quarentena não afete o meu psicológico eu sou uma pessoa que tenta de certa forma extrair o melhor o melhor sempre das coisas mais difíceis da vida tá seja de um pequeno ato que não deu certo ou de um grande problema eu tento extrair sempre o que me traz coisas boas e não coisas ruins e da quarentena em específico eu tentei aproveitar o meu tempo fazendo skills habilidades que me trouxessem mais concentração e menos distração o que que estava acontecendo psicologicamente comigo eu sou uma pessoa muito ansiosa quando você não me dá a possibilidade a margem de poder enxergar o que vem pela frente isso na próxima semana no próximo mês no próximo ano isso me dá um conflito porque realmente eu gosto de tentar fazer sempre projeções sobre tudo que acontece na minha vida seja na minha vida particular seja no negócio eu sempre estou fazendo projeções para o futuro sempre tentando enxergar e essa quarentena ela simplesmente colocou na frente das pessoas um blackout realmente um blackout completo e ainda nesse momento que eu estou gravando esse vídeo de certa forma ainda é um blackout e isso me deixa extremamente ansioso porque eu não sei qual é o próximo passo que a gente vai dar com a WPRO Marketing Digital mas eu sei que está tudo bem porque eu olho os números acompanho tudo que está acontecendo com a empresa tudo que está acontecendo fora da empresa e comigo pessoalmente eu tento realmente manter ali a estabilidade emocional em cima disso tudo e botar na balança essa coisa toda sempre é muito complicado uma das coisas que eu estou gostando de fazer aqui no canal não gravei muitos vídeos semana passada como eu disse acabei ficando debilitado não conseguia mas é exatamente isso que eu estou fazendo aqui com você que também me traz aí a possibilidade de conversar com vocês e tentar diminuir um pouco essa ansiedade sobre o que vai acontecer para frente os vídeos ele me dá a possibilidade de conversar com o externo ao mesmo tempo desabafar tudo que eu estou pensando e entregando para vocês aqui e eu espero que de alguma forma esse conteúdo que eu estou entregando aqui para vocês contando um pouco do meu lado pessoal do que está acontecendo com o meu negócio isso possa de alguma forma te ajudar então essa é a ideia do vídeo aproveitei também essa quarentena para fazer toda a mudança da empresa para um outro lugar bem maior a gente está saindo de uma sala comercial de 40 metros quadrados estamos indo agora para uma casa de 250 metros quadrados onde vai dar mais amplitude para a equipe poder pensar poder crescer e me ocupei muito esse período da quarentena com isso eu acho que essa mudança foi uma das coisas que me ajudaram a meio que esparecer tudo o que estava acontecendo e poder aí contar com uma coisa chamada de vamos chamar de esperança que as coisas todas vão melhorar e que isso tudo tende a melhorar realmente muitas empresas tomaram a decisão de demitir seus funcionários demitir a sua equipe e eu tentei de toda forma tentei e a coisa toda está dando certo por isso em segurar as pessoas que trabalham comigo não demitir nenhuma delas e realmente continuar a equipe como estava antes da quarentena e o pós quarentena porque essa é a ideia as pessoas que trabalham com a gente lá a gente gosta muito e tentei criar ali um novo ambiente de trabalho ou seja após a quarentena a gente vai começar em um novo local de trabalho isso vai dar uma injeção de ânimo muito forte e vai fazer com que a gente pós quarentena venha na velocidade da luz eu acredito que vai haver uma demanda reprimida muito grande nessa parte do marketing digital vai haver muitas empresas querendo anunciar muitas empresas querendo se mexer tento através desse vídeo que estou gravando aqui agora ou qualquer outro tipo de habilidade skill que eu venha ganhar tentar baixar essa coisa toda que deixa todo mundo muito ansioso e a quarentena ela deu a possibilidade para as pessoas realmente se conhecerem mais internamente poderem se conhecer mais quem é você tirar você daquela loucura do dia a dia e poder trazer aí uma nova realidade para que você possa olhar com outros olhos tudo o que está acontecendo tá sem dúvida eu trouxe mais a proximidade para as famílias para os filhos para os pais e isso foi o lado bom dessa coisa toda né dessa história toda quem souber aproveitar a quarentena dessa forma beleza a gente continua na luta aí todo mundo junto e aproveite esse tempo vago que você tem para ganhar novas habilidades e poder realmente se conhecer o seu eu interno aí cada vez mais e é isso daí a gente continua na luta e vamos em frente forte abraço e eu te vejo no próximo episódio tchau 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 tchau